Olha o Lolinho, velho. Pura fibra, hein, Loli? Olha o Lolinho, meu garoto. Olha o Lolinho, velho. Dormiu? De novo, de novo. Tá manjando, hein, Loli? O pai é mais fácil primeiro. Caraca, Loli, esse ponto morto aí é da hora, hein? Esse o quê? Ponto morto. Isso aí só dá pra fazer com o freitinho, Nino. Ah, meu freitão listo, cara. Mas pra empinar é bom, se tiver muito... Se o freitão é muito bom também, ele trava. Vou gravar daqui, ó, amanhã vai se aplicar. Ponto morto, vai. Ponto morto. É ruim mesmo, aqui é muito buraco. Os broquetes tem esses pãozinhos. Ponto morto, Loli, ponto morto. Enche o pneu da minha ali, vê se tá murcho. Ó. E aí, você falou? Enche o pneu da minha pra ver se furou. Aí, ó, da sua não murchou, não, ó. Não, meu, porque enche de novo. Mas tá murchou sozinho ou você encheu? Eu tenho, eu tinha, tipo assim, ele tava cheio. Quando eu peguei, ele tava muito cheio. Eu fui esvaziar, ele esvazei muito. Caraca, Loli, essa é M1 mesmo, hein? Das antigas. Passa o freitinho, né, pra ficar brilhando. Ó, vai, segue o carro aí, velho. Vai, último grau pra lá. Vai, Loli. Vai, Loli. Deixa o like.